Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Detone, seja muito bem-vindo a mais um vídeo E tamo aqui no GTA, e olha só o que a Rockstar liberou pra gente, mais um veículo aí Esse veículo aqui é muito parecido com o Ader, provavelmente faz a referência aí com o Bugatti Mas olha, carrinho top, ele chama Nero, ele tá na Benes, vou mostrar aqui pra vocês quanto que ele tá custando Vamos dar uma olhadinha aqui Ó, ele tá custando R$ 1,440 Os carros tão bem carinhos, hein Vamos lá, vamos lá, vou tunar eles Eu não sei se a tunagem daqui é a mesma coisa da Benes, mas eu vou lá na Benes mesmo fazer a tunagem Eu nunca sei de cabeça o local da Benes aqui Não sou acostumado a ir muito lá Mas vamos, só vamos Vamos ver como que é esse carro, olha a traseira dele Olha, sobeu, olha que louco, mano Sobeu um aerofoca na traseira dele, mano Olha, spoiler, né Nossa, muito insano Ah, e ele mexe também, ó De acordo com o que você freia e freia e mexe também Olha que louco, mano Ó, vou frear e vai baixar o Olha que da hora, mano Ó Ah, agora baixou, tô muito devagar Vamos lá, vamos tunar ele Vamos ver como vai ficar Bom, ele tem a... opa Ele tem as melhorias dele Vamos ver como vai ficar Melhorias Nossa, esse carro é muito grande mesmo Ou tá a impressão minha aqui Eita, mano Se eu te falar que... Nossa, o aerofoca vai aqui atrás, mano Nossa, que doideira Ah, ficou bonitão Mas eu prefiro ir com o aerofoca automático ali O que vocês acham? Também é melhor com o aerofoca automático? Bom, não dá pra me mudar mais Mas eu quero ver a personalização dele completa Vamos lá Proteção Unidade 100%, né Freios Corrida Para-choque dianteiro Cor primária Poder colocar carbono E tá cheio de detalhes de carbono nele Acho que eu vou manter Traseiro Difusora aí na cor secundária Eu prefiro deixar na primária Acessório do para-choque Ganarde O que é isso aqui? Ah, tá Essa parte aqui Poderia deixar sem Mas vou deixar com... Vou deixar com o que já tava É... Chassi Portas Sem modificações Aí fica cromado Aí fica cromado Praticamente Aqui com a cor primária Cor carbono Carbono Vamos ver aqui como fica Não, vou deixar com o que já tava Motor É a capa do motor Não vira, mano Mas é a capa do motor ali, ó Mudando a cor Nossa, vou deixar muito carbono nesse motor Vou deixar no máximo o motor É... Vamos ver Escapamento Vamos ver que tipo de escapamento ele tem Bom, tem uns aí que tem detalhes O duplo Acho que vou deixar Esse aqui Explosivo não Grade do radiador Carbono também Capô Bom, tem umas travas ali Preta Eu tô colocando muito carbono Não, aqui ficou esquisito Vou deixar o original Buzina Tem umas buzinas novas aí de Natal, gente Ó Vou pegar essa aqui Vamos ver Já se eu mexi, mexi, né? Por que tá... Bom Buzina foi Interior Painel Nossa Revestimento de carbono Vai ser Nossa, que doideio Por que tá indisponível? Ó, não dá pra modificar Ah, bom Agora foi Nossa Doideio Na porta Vou manter o original Bancos Esse banco é legal Mas seria bom Se fosse vermelho Mas Só se mudar a cor pra verde Mas Eu quero manter a cor Vamos manter vermelho Volante Não, volante original Fica legal Mas vamos ver Quais são os outros Que tem aqui Bom Bom, esse aqui Vou manter o original É... Cor de luzes Vou colocar um vermelho aqui pra ver como fica Acho que vou colocar um vermelho Não muito escuro Não, fica... Vai ter que ser esse assim, ó Ok Santo Antônio... Santo Antônio fica tão esquisito no carro Não gosto Cor do interior Tem o preto Mas vou deixar sem Cor das luzes Eu já mexi, né Tem alguma nova aqui? Ah, tá Tem essas outras cores aqui, ó É por causa disso Verde lima Ok Vamos ver Vamos ver as cores Se qualquer coisa Eu vou colocar só o xenon E o neon Todos os lados Aqui E vamos mexer na cor Eu tava querendo colocar vermelho Eu quero ver como vai ficar Estampa Junki Energy Verde É um carro de competição, né Eu acho que vou manter o original Original não, né Na verdade, quando você compra Eu mostro essa estampa pra você Eu gostei dessa ideia Eu não achei tão ruim Eu vou manter Vai ficar vermelho mesmo Acho que as cores não vão mudar Prevenção de roupa já tá ok Praca Vou colocar minha praca pretinha Aqui Pintura Cor interna Porque o vermelho normal, né Então vai ser Cor principal Olha como fica o cromado Metálico vermelho Cadê o vermelho metálico Aqui Vou tirar aqui a cor normal Que tava E secundária Ah, entendi Vamos lá então Vou colocar vermelho normal Aqui também Ok Teto Tem alguns acessórios aqui no teto? Ah, dá pra colocar um banner Aqui Não é um banner na verdade, né Um Para sol Mais ou menos Vou deixar sem Teto Carbono Não, vou deixar sem também Vender não Spoiler Dá pra fazer Ah, dá pra mudar ele Será que Normal Ó, gostei desse estilo aqui O baixo Tem mais alto Deve ter um que vem de trás também Que eu acho legal também Mas não Eu vou deixar Esse aqui Transmissão No máximo Turbo Rodas Acho que rodas Não vou mudar muito não Mano Essas rodas Originals dele É legal Melhorias Fumaça Vermelha Tem mais cores de fumaça agora? Não É a mesma coisa Vamos ver aqui de novo Eu ainda fiquei um pouco na dúvida No spoiler ainda Sem brincadeira Tava pensando em colocar esse maior O original O original Muito esquisito Deixa eu deixar Esse aqui Isso aí Ó Como ficou Nossa, mano Nem cabe na tela direito Mano Tem que ficar girando Doideira Vamos ver Olha como o carro ficou Mano Que insano Mano Ficou muito 10 Vamos ver aqui Só começar a gravar aqui Nossa A sessão tá cheia de gente Que sessão gotada é essa? Quantas pessoas tem na sessão? 17 Vamos ver Como que ele Corre aqui Esse bichão, mano Tem alguém de jato Tem alguém brincando aí Eu não vou participar de nada, mano Mesmo que esteja no passivo É Mas ficou top, hein? Ficou top Top Nossa Ficou top esse carro, mano Então é isso aí, gente Valeu por estar assistindo o vídeo até aqui Não esqueça de clicar no botãozinho de gostei Se inscreva no canal Para mais conteúdo Até o próximo vídeo E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho